Jovem de 16 anos que participou de um atrocínio em Goiânia termina apreendido. O menor está envolvido na morte do motorista de aplicativo Carlos Roberto da Silva. A vítima foi assassinada de forma covarde e brutal. A imagem chocante é a do assassinato do motorista de aplicativo Carlos Roberto da Silva, de 58 anos. O crime aconteceu no dia 30 de junho, após uma corrida no bairro São Francisco, aqui na capital. Na imagem, só é possível ver o menor desferindo de forma violenta e brutal várias facadas no trabalhador. O outro estava dentro do veículo da vítima que foi roubado. Nesta quarta-feira, esse menor também foi apreendido. De acordo com a investigação, participaram da ação dois menores e um maior. Ainda de acordo com a polícia, o maior teria dado a faca que foi usada no crime. Os dois menores anunciaram um assalto. Um deles matou o motorista a facadas. Logo após o crime, o menor foi apreendido e o maior preso. Hoje, o menor, que estava foragido, foi apreendido em uma clínica de reabilitação na cidade de Abadia de Goiás. O menor está na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, aguardando vaga para ser transferido para um centro de internação provisória. Apesar da pouca idade, o menor está no mundo do crime há bastante tempo. Tem 16 anos, já passou aqui por receptação, tráfico e roubo. Agora ele vai responder por atrocínio.